Machuquei, machuquei A chota da parte Ela geme bem e me pede replay Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro Empurrei no galo Sem querer gozei Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro Empurrei no galo Sem querer gozei Machuquei, machuquei Ueli, eu solto o beat Tu arrasta a xeraca do chão Arrasta, 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 arrasta A xeraca do cão Vai arrasta, arrasta, arrasta A xeraca do céu Ela ficou de quatro Empurrei no galo Sem querer gozei Ela ficou de quatro Empurrei no galo Sem querer gozei Machuquei, machuquei Machuquei, machuquei A jota da parte Ela geme bem e me pede replay Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro Empurrei no pelo Sem querer gozar Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro Empurrei no galo Sem querer gozar Machuquei, machuquei Ruelio, solta o beat Tu arrasta a xereca do céu Arrasta, 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 arrasta A xereca do céu, vai Arrasta, 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 arrasta A xereca do céu, vai Arrasta, 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 arrasta A xereca do céu, vai Arrasta, 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 arrasta A xereca do céu, vai Arrasta, 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 arrasta Ela ficou de quatro Empurrei no galo Sem querer gozar E machuquei Ela ficou de quatro Empurrei no galo Sem querer gozar Machuquei Ele é li Ele é li Ele é lio Ele é lio Ele é lio, caralho Ele é lio